O vídeo de hoje começa um pouco diferente, fora do ambiente da caçada, mas num ambiente que para nós é muito importante e é um momento na verdade onde a gente faz toda a preparação para a parte da caçada. A gente hoje está num clube de tiro, a gente vai falar um pouco sobre regulagem do rifle e do que a gente faz aqui para estar lá naquele momento da caçada preparado e pronto para fazer o abate do javali. Então a gente vai mostrar aqui a técnica e nosso intuito aqui é sempre trazer informação para todo mundo e a gente está sempre à disposição para responder todos os comentários e as dúvidas. A gente vai começar aqui a parte de treino e tentar explicar o porquê que a gente consegue sucesso nos tiros nas nossas caçadas. Então vamos para o tiro! A gente está num clube que tem uma raia de 300 metros, então aqui a gente começa parte do nosso treinamento. Vamos começar agora a parte de preparação de equipamento, aproveitando para apresentar essa bolsa, que é uma bolsa da M3X Outdoor, especialmente para clube, onde cabe toda a tralha, documentação, acessórios, enfim, toda a parte que a gente precisa para estar fazendo essa parte de clube, ela nos atende. A gente vai começar aqui pelo rifle. Aqui é o nosso rifle oficial de caça, que é o Sauer, sempre com o rolo aberto, né? E a gente vai começar pela montagem do bipé. Então a gente faz a remoção aqui da parte dos arelhos, onde vai ser colocado o bipé no rifle. A colocação do bipé é sempre com os pés para frente, pela questão de recuo do rifle, né? Então isso aqui fica sempre para frente do rifle, ó. Ele desarma para cá. A gente aperta ele bem aqui. E a posição correta, então sempre desse jeito ele abre para cá, pela questão do recuo aqui, ele fica travado. Sempre em ambiente de clube, é necessário que se deixe o ferrolho aberto por questão de segurança. Sempre que se faz, se coloca alguém na pista, ou seja, quando alguém está exposto, o conselho que se dá é que se a gente faça a retirada desse ferrolho, do rifle, e deixe fora para evitar qualquer tipo de acidente. Bom, a primeira parte que a gente vai fazer agora, depois da colocação do bipé, é a parte de limpeza e lubrificação do cano, que é super importante pela questão de precisão. Então a gente começa fazendo essa limpeza do cano. Esse kit de limpeza, ele é bem legal, porque aqui ele tem vários calibres, ó. Ele atende inclusive a 12, a 20, .45, .40, .357, .30, que são todos os calibres que encaixam o calibre 308, 218, 217, 243 e o 22. Então é um kit bem legal, bem completo. Ele é desmontado, ele é desmontado. Vou pegar aqui do .30. Então a gente faz a passagem. Mais um produto M3X, excelente para não ter fobeamento do cano. Então eu faço a aplicação do spray da Nucan. A gente tem esses paninhos que a gente compra pronto já para fazer a parte da limpeza. E aqui a gente empurra. Dá para ver que o cano está bem sujo já da última caçada que eu acabei não limpando. Então isso é super importante, principalmente para a questão da precisão. Então a etapa de limpeza finalizada. Agora fazer a parte da limpeza das lentes, da luneta, que é super importante. Eu gosto de usar esses lentes, esses lenços descartáveis da ZEISS, tá? Que ele é... Ele tem um solvente de evaporação rápido e ele faz uma limpeza bem legal. É importante estar com a ótica sempre bem limpinha, né? Para poder enxergar bem o alvo lá. Essa luneta que eu uso é uma luneta Bushnell Elite 3500. 3,950, tá? Então o que significa o 3,950? O 3 é o zoom mínimo dessa luneta. Então você já enxerga com o zoom de 3 vezes inicialmente. Podendo chegar no máximo a nove vezes, tá? E 50 é o tamanho da objetiva dela aqui na frente. Eu gosto muito a de 50mm, porque a gente tem um campo de visão um pouco maior. Então é uma luneta para caça que eu acho que atende muito bem o que a gente precisa aí. A gente está aqui em um ambiente de bancada. Então a gente usa esse sandbag, na verdade, que não é de areia. Esse aqui é de polímero, tá? Ele é bem mais leve, mais prático, mais fácil. A gente pode usar até no carro. Então ele atende e faz a parte do apoio da coronha traseira aqui para a gente ter o máximo de estabilidade para efetuar o tiro lá no fundo. Agora está tudo pronto. Conforme eu falei no último vídeo, a gente mandou fazer uma pintura de Seracolt. Então é o momento de, na verdade, conferência. Essa luneta, a princípio, já está ferida. Eu fiquei com o zoom com relação ao último tiro que eu tive lá no porco. Então a gente vai fazer, na verdade, a conferência para ver se ela está realmente do jeito que a gente deixou a última regulagem. A gente agora vai fazer a colocação do alvo e vai fazer essa conferência para ver como está. a gente vai fazer essa conferência para ver como está aqui. a gente vai fazer essa conferência. a gente vai fazer essa conferência. Tchau, tchau. 300 metros parece muito perto, mas é uma eternidade, vocês vão ver quanto tempo demora para chegar de carro até o alvo, acertar um tiro de 300 metros, mesmo com o luneta não é uma tarefa fácil. Tchau. Aqui a gente já tem um alvo pré-colocado, vamos acabar usando esse mesmo. O que a gente tem aqui são esses alvos adesivos que são bem legais, eles são... Essa parte vermelha é bem forte. E esse aqui a gente faz o fechamento dos buracos de tiros que já existem. Só então a gente deixou finalizado aqui a 300 metros, se vocês quiserem ter uma ideia de quanto é longe. A gente fez a colocação dos alvos, dando ok o tiro aqui, a gente vai para um tiro mais de diversão, que a gente vai tentar mostrar acertando essa garrafinha a 300 metros aí. Vamos lá agora e vamos fazer esse tiro. Vamos lá. A gente está usando a mesma munição que a gente usa na caçada, com uma ponta Hornet SST de 165 grãs e vamos ver como é que se comporta o rifle. Nesse tiro de bancada eu nunca uso carregador, eu sempre coloco tiro pós-tiro, tá? Sempre foi muito importante a uso de equipamento auditivo também. Nos 300 metros eu coloco a luneta no 9 de zoom, que é o zoom máximo. E eu uso o retículo, esse é um retículo Doa, que ele tem a cada 100 metros um desconto, tá? Que é isso que eu uso também no momento da caçada. Então aqui eu vou botar no terceiro risco da luneta para fazer o tiro lá no alvo nos 300 metros. Pessoal, a gente está aqui numa distância de 300 metros, então eu pudei o primeiro disparo. O que a gente considera na caça o ideal? A gente sempre considera um pires de xícara como sendo a paleta do javali, né? Então a gente sempre considera isso aqui. Estaria ok, tá? Eu vou tentar puxar esse tiro mais para o meio aqui. Eu vou dar mais dois tiros para ver se a gente consegue aproximar sem precisar mexer na questão do retículo da luneta. Então eu vou lá voltar no stand e vou dar mais dois tiros para ver o que acontece. Pessoal, então a gente... Eu dei um clique, na verdade, para a esquerda, botei esse tiro mais para cá e a gente acabou botando praticamente no centro, tá? Então o rifle está 100%. Agora vamos fazer o tiro da garrafinha. Agora vamos para a diversão. A garrafinha vai explodir. A garrafinha vai explodir. A garrafinha vai explodir. Esse tempo que se gasta fazendo a ferição, trabalhando o equipamento, evoluindo a técnica é o que faz toda a diferença na caçada. Então por isso que a gente dá os tiros que a gente dá lá, porque é muito treino, muita técnica e muita criticação. Finalizamos então os tiros de 300 metros, agora a gente veio para o 100, que é onde a gente zera a luneta. O que é zerar? É colocar no ponto cruz da nossa luneta o ponto de impacto. A gente faz aqui mais próximo da área de impacto lá no final, para que a gente não tenha perigo desse tiro bater no chão e levantar lá para a parte de fora do clube. Então a gente faz isso aqui por questão de segurança. Aqui não tem bancada, a gente vai tirar do chão então e conferir. E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.